Você sabia que os radares de Mogi passarão a multar a partir de amanhã? Desde o dia 20 de julho, a Prefeitura de Mogi instalou 30 novos radares na cidade. Eles estão em teste até hoje, dia 26 de julho. E a partir de amanhã, 27, passarão a valer. Então, você motorista, preste atenção nos limites de velocidade para não ser multado. Acompanhe mais o nosso site da Gazeta Regional e nas nossas redes sociais.